Tudo bem? Eu sou o Renato Suete, conferencista, pastor, evangelista, músico, cantor. Gostaria de convidar você a conhecer o meu canal no YouTube, Evangelista Renato Suete. Esse é o meu canal. Conheça o meu canal no YouTube e você vai estar sabendo das novidades que nós temos para você. Que Deus o abençoe. Estamos juntos em Cristo Jesus.